Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amores. Aqui é Lívia Carolina, falando diretamente de Brasília para o seu Política ao Quadrado. Gente, como é que vocês estão? Vocês estão respirando fundo? Vocês estão conseguindo manter a sanidade? Eu espero que sim. Olha só, no programa de hoje, se vocês nos ouvirem com os olhos fechados, eu tenho a impressão de que vocês vão sentir um vento muito forte e muito poderoso passando por vocês. Por que eu estou falando isso, Caio? Pelo seguinte, aqui no Política ao Quadrado, geralmente a gente fala de muitos personagens nacionais que tentam fazer da política uma arte. Nem sempre eles conseguem. Muitas vezes é até desastroso, certo? No entanto, o nosso convidado de hoje, ele faz da arte uma política. E ele tem muito êxito nisso. Concorda, Caio? Perfeito. É isso mesmo, Lívia. Sente a pressão, moçada. Hoje a gente vai conversar com o patrimônio cultural da cidade de Brasília. Um monumento, mas não é de concreto. Não é ponte, não é catedral, não é palácio. É um monumento feito de palavras. Ou uma faixa preta que deixava ideia-chave na track. Com vocês, tcharam! Genival Oliveira Gonçalves, o poeta do rap nacional, GOG. Muito obrigado por estar aqui, velho. Boa, satisfação total que apresentação louca, né? Já fiquei feliz aí, Lívia. Olha, eu volto te falando isso, hein, gente? Política ao quadrado, né, mano? Eu acho que se a política fosse elevada a potências até acima do ao quadrado, né, mano? Claro que é diretamente desse quadrilátero aqui, né? Planalto Central. Então é muito bom estar aqui para falar de política, trocar ideia, romper os territórios que o hip-hop tradicionalmente frequenta, né, mano? Esse desafio é um desafio que a gente tem que enfrentar. São mais de três décadas do hip-hop no Brasil e a gente tem que... Expandir, conversar. Expandir, exatamente. Dialogar. É isso, GOG. No seu último trabalho, você lançou, acho que há duas semanas no YouTube e tal, um clipe super massa lá, chamado Guerra na Arte à Música. Você faz um paralelo com o livro do Sun Tzu, o Arte da Guerra, né? Para falar que a arte brasileira está passando por uma guerra e que a indústria está colocando irmãos contra irmãos. Agora, eu queria saber o seguinte, isso não sempre aconteceu na indústria? E de que lado você está nessa guerra? Opa! É muito importante, eu vou começar pelo final da pergunta, é muito importante ter um lado, né, mano? Eu percebo desde que a conscientização política passou, o senso crítico passou a habitar em mim, eu percebi que existe uma luta que vai para além das classes escolares, né? Tem uma luta que são das classes sociais, dos estratos sociais e, para mim, a culpa é da cegonha. A culpa é da cegonha. É, da cegonha. Ela me colocou de quebrada, né, mano? Sabe? E a gente passa a perceber, a partir desse momento, que a história, não só pela ótica do ódio, sabe? Eu antes lia e ficava revoltado, os culpados é eles, mas quando você percebe que a cegonha, né, ela é culpada porque ela te colocou lá, então você não pode falar, mano, se o cara nasceu ali naquele berço de ouro, e eu nasci na manjedoura do lado de cá, então quer dizer, sabe? A gente tem que se estabelecer como território, dialogar com soberania, e isso que vem sendo sabotado. E o rap vem trabalhando isso, a guerra da arte traz essa discussão, né? Sun Tzu escreveu seu livro há 2.500 anos, né? Então, quer dizer, tudo se mantém atual. Ô, Gog, então essa guerra da arte é uma guerra de geração que você está falando? Pois é. Como eu falei, o livro foi escrito há 2.500 anos atrás, Sun Tzu, a arte da guerra. A gente percebe que, a princípio, esse livro, né, ele foi muito utilizado como estratégias de guerra, e sobre a soberania de estados, né, e isso sempre esteve distante da nossa comunidade a princípio, até porque a leitura nunca foi uma coisa muito abundante entre nós, nunca teve incentivo. Então, como você se espera em quem está mais perto, então todo mundo está ralando, mano, então você vai ralar. O livro, né, sabe, é... o livro é uva, né, mano? É o exemplo, né? Você tem de vez em quando, né, e isso faz... isso acaba, né, trazendo toda uma consequência, um retrato... Determina o futuro. É quase que um retrato falado que a gente quer, né, desconstruir. E a guerra da arte tem muito a ver com o quê? Depois de 2.500 anos, descrito por Sun Tzu, um general chinês, né, chinês, viu, gente? E... o louco, pô, é chinês, mano. E aí, vamos falar do chinês mesmo? É bom, é bom, é bom. É bom provocar os caras, porque é loucura, né? A gente não tem nada contra a China aqui, viu? Eu já vou abrir uma aba aqui dizendo que até hoje todo mundo só tomou vacina, tudo, sarampo, tudo isso aí, coqueluche, era tudo com engenharia chinesa, né, mano? Mas o povo parece que descobriu agora. É. Uma civilização de 4.000 anos. É. É, exatamente, né? E aí, mas vamos em frente, porque hoje... Por que que eu trouxe essa discussão da guerra na... da guerra da arte, da guerra na arte, né? Cultura, arte, no Brasil, parece que é privilégio. E também, quando você amplia, quando a cultura, ela deixa de ser o livro mais alto da estante, quando a gente descobre, a partir dos anos 80, anos 70, 60 também, geração beat, né, saca? É, eu acho que é quando começa essa desconstrução, essa reconstrução, mas cultura era o livro mais alto da estante. Quando a gente derruba esse livro da estante, fala assim, mano, vamos ler também. E quando a gente percebe mais ainda que nós que somos os seres, os bichos culturais daquele ecossistema que é estudado e não lido por nós, você fala, aí, mano, né? Mas não pode ser ratinho só de laboratório, né? Você tem que ser ser vivente, né? A gente tem... se a gente... se a gente tá dentro de um livro, se contam nossas histórias, então nós somos geradores de cultura também. Nós somos... nós podemos ser fazedores de cultura também. Então, rap, rock, toda manifestação musical, principalmente, toda manifestação cultural, ela traz pra gente um novo conceito, que arte, que cultura é toda manifestação humana, né, mano? Sim. Aí os caras já não, mano, a cultura já não é mais... não é mais status, né? Não é culto, agora... cultura, isso não é cultura, é... E a gente tem essas... a todo momento tem essas rajadas contra nós, né? O rap mesmo, ele começa... rap não é arte, porque o hip-hop, olha como é complicado. O break não era dança, o rap não era música, o DJ não era profissional e o grafite não era arte. Então, mas é um movimento do nada. É tudo que não é feito pelo status quo, é nada, né? Tudo que não é Bolsonaro, talvez, não é... Então, derrubar aquele livro da estante e escrever os nossos livros através da nossa ótica, saca? Isso também, isso... isso traz consequências, porque os caras estão bravos com nós. Ô, Gog, deixa eu pegar essa ponte da... Estão bravos com nós. Essa ponte da cultura que você está falando. Eu vi uma entrevista sua que você falou uma frase interessantíssima, que você disse o seguinte, educação sem cultura, ela é como se fosse um treinamento... Um adestramento. Um adestramento, né? Forma vigilante, com todo respeito às vigilantes, mas só vigia, né? Sabe? Então, você vigia... É essa discussão. Por exemplo, as pessoas falam... Eu vou falar da arte da guerra ainda, tá, gente? Da guerra da arte. As pessoas falam, por exemplo, pô, tem 15 milhões de desempregados. Pô, quando você traz isso pro universo do hip-hop, mano, é 80% dos moleques, saca? É muita gente desempregada. É mesmo? Só que eu chego pros parceiros e falo, mano, não se preocupa, porque, na realidade, o emprego é o que vigia, o trabalho é o que transforma. Então, se você é um trabalhador, mano, você vai achar um, sabe, tem uma caminhada pra você. Como? Como que acha? Porque trabalha, o que transforma, o que modifica. Você pode trabalhar e de várias formas, sabe? Você não tem uma carteira assinada, sem nada, você tá trampando, você tá transformando, fazendo uma cena em casa. Então, utilizando a sua arte pra gerar alguma coisa. Entendi. Quem cria, tem que criar. Exatamente, porque, sabe, o serviço só vive do salário, né, mano? Sim. Sabe? E o salário já é sal, né? Sal. Já sobe a pressão, né? E é isso, por isso que as pessoas ficam muito exacerbadas. Eu sou um eterno, entre aspas, desempregado, mano. A minha arte, ela me faz ser trabalhador. E a remuneração vem do trabalho, e não do salário, saca? Não do emprego. A minha profissão não é um emprego. A minha profissão é um trabalho. É isso que eu quero passar pras pessoas. Quando o Abujão te perguntou, você vive de quê? Você falou, eu vivo do amor pelo povo brasileiro. Pois é. É isso? Exatamente. Sabe por quê? O problema do planeta é o egoísmo, mano. O egoísmo é que gera tudo. Então, o amor vai ter que vencer essa guerra. E as pessoas falam, pô, mas o amor tá... Não, mano. Porque, sabe, quando eu falo que o amor vence a guerra, é você. Timaya falava, né? Que assim, sabe? A paz do mundo é você. Ele já dava as dicas pra nós. Gil também, né? O melhor lugar do mundo é aqui. Gil. São mestres, sabe? Tony Tornado. Uma vida é só uma vida sem amor. Um sorriso é só um riso. Um sorriso não é preciso sem amor. Então, sabe? O amor tá muito além desse amor carnal, né, mano? Só, sabe? Mas esse amor é o que derruba a fronteira. E aí você vai ver quem fez a fronteira. Aí o amor é o que derruba essa condição do vizinho. Mas quem criou o cartório? É isso. Você vai pegando os caras tudo que montaram os golpes. Sabe? O golpe não é só de agora. O golpe vem sendo montado há muito tempo. Sim. Tá? Então, a guerra da arte é trazer pros nossos mesmo, sabe? Esse desafio. Cara, você tem que entender. Como é que você pode ver o pobre de direita, né? Então você vai discutir. Pô, mano, como é que você pode ser... Gorg, mas... E aí você consegue... Quando você vê a construção dessa cena, você fala assim, é, mano, vai dar nisso. Mas, sabe? Você tem que ter consciência de classe. Que eu falei lá naquele momento. Como é que você descobriu a consciência de classe? Porque assim, nem todo mundo que nasce na manjedoura, como você disse, tem essa consciência. Olha, eu achava que o problema era comigo sempre. O hip-hop foi o meu despertador periférico, né? Sabe? Mas como assim o problema era com você? Você achava que... Você já viu falar naquele... Quando fala que... Como é que chama? Chamamento público, né? Vamos falar... O edital, o chamamento público, né? Aí a gente pensou em fazer, não é de tal, mas a gente vem pelo é de todos e todas. Já é louco. E aí o chamamento público, né? O chamamento público é quando vem um Racionais de 1988 e fala assim, então, quando o dia escurece, só quem é de lá sabe o que acontece. Ao que me parece, prevalece a ignorância em nós. Estamos sós, ninguém quer ouvir a nossa voz. Cheios de razões, calibris e empunho. Dificilmente o testemunho vai aparecer. E pode crer, a verdade se omite. Subraça, câmbio negro. Só essas fitas. Então, quer dizer, esses são as convocações. Esses são os é de todos. Então, foi através disso que você começou a perceber. Mano, o erro não está em nós. Não te falei dos livros? Quando a gente começou a descobrir que não era... Que a gente era formador, gerador de cultura, independente de ter primeiro, segundo grau, né? Tudo isso perdeu a validade. Só tem que ter faculdade. E quando... Opa, faculdade. Quando você fala de faculdade, vocês percebem o movimento. Eu sou muito observador nisso, né? A UNB, um dia, foi... Era aquela... Ninguém conseguia alcançar a UNB, né? E aí, o processo de avaliação das universidades, colocava as universidades públicas lá em cima, a gente não conseguia acessar. A gente não entendia por que a gente estudava em escola pública, mas não podia estudar na universidade pública. Por que aquele que estudava na escola privada, depois ele vinha ocupar um espaço na universidade pública? Tudo isso sempre foi, né? Sabe? Uma coisa difícil de entender pra nós. Muito mais difícil do que até, muitas vezes, a consciência de classe. Tá? Porque você... Você... No dia a dia, a consciência de classe vai chegando pra você. É tanta porrada que você fala, Mano, é os mesmos caras. É as mesmas caras. É as mesmas personalidades ali. Não varia tanto. Mas aí, o que que aconteceu? Com o advento das cotas, né? Com o acesso das ações afirmativas, das políticas públicas que ingressaram as pessoas na faculdade, o que que aconteceu? Começou a misturar, né, mano? Começou, sabe? Então não dava mais status estar na UNB. O que que aconteceu? O método de avaliação das melhores universidades, ele mudou. E hoje, as universidades privadas, né? Como... Aquela maior... Não vamos nem falar o nome, mas tem uma maior aí que tá pra todo lado aí. Então agora, ela que... Ela que... Mesmo pagando, sabe? Ela hoje é a... É a melhor ranqueada. É a melhor. O método mudou... É a distinção que o sistema tem que fazer com as pessoas. Traduzido em dia a dia, aquilo que o Ronaldo Fenômeno falou. Falou, Mano, não tem graça ter uma Ferrari na Itália. Tem graça ter uma Ferrari no Brasil, onde você anda e ninguém tem. Caramba. Tá ligado? É. Então, no país da bola, né? Não basta ser bom de bola. Tem que ser bom na bolinha do zói. Tem que ser craque na bola do zói. Tem que ser craque na bola do zói. E os meninos, né, mano? Só dinheiro, 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 dinheiro. Mas... O senso crítico. Cadê o despertador periférico? Ou seja, a nova geração... Resumindo a questão da Guerra da Arte, a nova geração tá vindo muito... Tá vindo muito sem essa consciência de classe pra despertar aquele... O povo brasileiro, as pessoas, pra essa luta muito evidente pra algumas pessoas. Mas elas tão indo pra questão... O certo e o errado é muito convencional, né? Depende do ponto que você vê, né? O paradigma, né? De onde você tá olhando, de onde você tá observando. Então, eu não posso cobrar tanto de uma geração que não viveu o que eu vivi. Agora, o que a gente fala é respeito. E quando há uma disputa, né? É quando a gente fala assim... Falam muito de nova e velha escola. É por isso que eu coloco lá. Nova e velha escola, hein? Qual a sua escolha? O lado que você escolhe, te encolhe, coloca na bolha. É. E o que eu quero dizer aí? É porque quando você tem um conceito de nova e velha escola, você cria um abismo. Parece que tem um melhor, outro pior, um mais avançado, outro demodê, um que ficou pra trás. O atrasado. O atrasado, né? Aí já rima com ruga, já rima com, né? Sabe? Daqui a pouco estão te dando carteirinha, né, mano? Saca? E aí eu convoco, né, pra que a gente passe a pensar em gerações, em co-sanguinidade. Então o meu DNA, né, no DNA do mais avançado flow, tem o código genético do gênio que tudo iniciou. Isso é sou. E se é sou, e se eu sou, eu posso. Não é mais meu nem seu, é nosso. Que isso. Olha que louco. Que isso, hein? Não é? Porque tem o gênio, tem o DNA, tá lá, mano. Saca? Aí, o que a gente observa? Por exemplo, eu gravei meu primeiro disco em 92, então eu completo agora 30 anos de discos lançados, com mais algumas participações antes. Então vamos colocar aí 40 anos dentro da cultura hip hop, né? Mano, ao longo desses 40 anos, eu tô vivão na caminhada. E eu percebo assim, né? Nós caminhamos no ápice ali, anos 90, 2000. Foi muito, nós já atingimos uma grande parte e tu continuou vivão. Quando você pega, por exemplo, o Renan Inquérito, meu parceiro Renan, o Renan surge, né? Bem depois, mas o trabalho dele parece que, sabe? Emicida começou ali, ele começou, destacou em 2007, 2008, quando Emicida traz um trabalho, né? E traz toda uma... Mas, pô, parece que o Emicida já é tão maduro, mano, pra ser a geração, parece que já passou e todo dia parece que passa. Isso parece, sabe, quase com o aplicativo, né, mano? dos computadores hoje aí, sabe? Da forma que as redes sociais trabalham, não, mano, agora não é mais o YouTube, não, agora é o Twitter, o Twitter, não, mano, já mudou, agora o Instagram, não, amor, vou... Saca? Entendi. É? Então, tudo muito rápido, é isso também que eu falo, sabe? Então, existe uma guerra, e essa guerra não é só, não é só de disputa entre nós, mas é uma guerra interna, saca? Porque a todo momento, né, mano, você quer descansar, mas olha, mano, Gog, não pode descansar, tem que... Produzir, produzir. Postar todo dia uma coisa, ó, mano, falaram de tal coisa, você tem que ter uma opinião, é. Sabe? E tudo isso é uma guerra na arte, sabe? Porque, por exemplo, eu escrevo rápido, eu tenho uma facilidade de escrita rápida, mas, por exemplo, Brasil Com P foi uma música que eu recebi, ela, ao longo de praticamente 30 anos, mano. E aí eu fico pensando, tanto que cirurgicamente parece que é amputado o seu texto, porque você tem que escrever rápido, porque você tem que lançar amanhã, porque você tem que mostrar e fazer uma música no mesmo dia, já gravar clipe e lançar, e tá lá cheio de like, todo mundo te aplaudindo. O João Cabral de Melneve guardava poemas por oito anos, até que amadurecesse. O próprio Brau, sabe? O Brau mesmo, Racionais lançava, lançava aí a cada cinco, oito anos um disco, eu tô falando mais ou menos aleatoriamente, mas era um bom tempo. E grandes clássicos dos Racionais, pô, saca? O Brau escreveu ao longo de cinco anos, cuidando, sabe, como artesão, trabalhando, pra apresentar o resultado e pra trazer pras próximas gerações, né, pra ser história. Porque é o seguinte, quem, né, quem constrói sucesso, muitas vezes, não é clássico. Clássicos são eternos. Sucessos, né, mano, eles são efêmeros. Efêmeros, é. Então, tá cheio de gente tomando Ribotril porque fez sucesso. Ô, Gorg, mas isso que eu ia te falar, é, todo esse cenário que você descreveu agora é muito da nossa, da nossa contemporaneidade, né, você fica ansioso com isso, você que produziu numa época em que, como você falou do Mano Brown e o Caio citou, o João Cabral, tal, que você podia cuidar daquele seu produto, né, e você esperar o melhor momento, não apenas do mercado, mas o seu melhor momento pra soltar, quando você achava que realmente o, era o, você já tinha produzido o melhor pro seu público. Hoje em dia, com essa rapidez das coisas, você fica muito ansioso, como é que você lida com isso? Então, eu já tenho uma característica que eu sou uma pessoa ansiosa, eu já tenho ansiedade, né, essa síndrome do pensamento acelerado, né, mano, é, e, eu tenho essa característica, então, eu me adaptei muito bem a esses novos tempos, só que, mesmo você trabalhando rápido, né, ainda é lento, saca? Então, a gente sofre com essas cenas. O que que acontece, mano? Tem um livro muito interessante que fala, é, é, sabe, o poder do agora, né, mano, sobre o poder do agora. E, eu passei a perceber que, você tem que viver o momento, então, pegar a palavra, cuidar da palavra, da trata, transformar um substantivo em verbo, militar, mano, militar, é substantivo, mas o meu militar é verbo. Militar, é caminhar, é galgar, saca? É, é convocar. Então, a gente vai trabalhando como pode, trabalhando como pode. Se você falasse, Gog, o terreno é totalmente propício, não é, mas nunca foi também. É. Nunca foi, sabe? E, mas eu tô, assim, numa missão, porque eu acho que a gente, o Brasil passa por um momento que a gente, a gente não pode abrir mão da disputa, saca? É, de corações e mentes. Tem que ter lado na guerra. É, é, e assim, o meu trabalho, a forma que eu levei a minha carreira, me torna uma pessoa estrategicamente muito importante dentro do hip hop. Eu tenho essa consciência, eu tenho, eu tenho essa, essa sapiência, eu sei disso, e então, é, isso me faz a todo momento, né, mano, saca? Trazer algo. Eu, eu não trouxe aqui o texto agora, eu vou, eu vou até pegar meu celular. É, o nosso produtor, diretor, que vai pegar. Obrigado, Germano. É, eu acho que é importante, olha, você viu como o celular é bom? Não tava ali, tá aqui, eu quero falar pra vocês uma coisa, é que, é, o parceiro falou, pô, Goga, eu tô escrevendo toda uma letra com M, vou participar de um concurso hoje, você pode me ajudar? Só com M, letra M. E aí, e aí eu escrevi rapidamente, a gente vai postar, estamos preparando pra postar, sabe? Primeiro a mão, moçada, vamos lá, hein? porque, é, isso aqui, é, é um resultado, dessa cena da bolinha dos olhos, sabe? É de perceber nas pessoas, trazer, é, a poesia, quem, quem, sabe? Eu não sei porque, sabe, eu recebo esses bagulho, mano. Então, é preciso sensibilidade, ser sensor com S, saca? Entendi. Esquecer o sensor com C, ser sensor com S, e, Qual é o nome da letra? E é muito importante. Então, eu escrevi um Brasil, que eu coloquei um Brasil com M, e eu falo, Marielle, Marielle Musa Maravilhosa morreu, milicianos mataram, motivo, mandante, mistério. Mulheres morrem, maridos monstros machistas, mandíbulas machucadas, mamilos mordidos, mais melanina, maior mortalidade. Militantes marcham, mapas mostram, mais, microfones mantidos mudos, medidas mínimas, masturbação mental, misoginia. Mamãe, minha matriarca, mencionava, meu menino, meu molequinho, o mundo moderno murchou, marchem, manifestem-se, músicas, murais, mulheres merecem monumentos. Caramba! que isso, que isso, Então, sabe, olha, eu tô arrepiado, tô arrepiado, e isso aqui, mano, foram movimentos peristálticos da poesia, sabe, como você engole e depois não sabe como resolve lá dentro, é como se fosse uma mastigação da arte, sabe, de tudo que vem. Então, isso não é propriedade intelectual, mano, isso é o que você recebe, sabe? Tem uma frase... Então, não dá pra ter vaidade por isso aqui, dá pra ter alegria de poder ter construído coletivamente, em conjunto, uma arte dessa que fala, é nossa, é periférica, é divergente, saca? foi feita por nós, por nossa classe, por nossa gente, por nossa turma, nós somos professores também, saca? Porque olha só, os caras chegam no território da gente, mano, inventam a fita de dar aula, que só um fala e você recebe, e a gente aceita até hoje, especificamente, mano. A violência é isso. Sim. O Machado de Assis tem uma frase que é assim, as ideias são patrimônio comum, é isso? São patrimônio comuns. As ideias são patrimônio comum, ideia. Gog, trazendo pro território, você acabou de falar de território, tem um filme, Branco Sai, Preto Fica, Adirley. Do Adirley. E nesse filme, os caras falam assim, cara, pra chegar em Brasília é só de passaporte. É um, enfim, é uma ficção, né, bem realista. E eu queria saber, como é que foi o seu começo de Brasília aqui, a sua juventude, se pra chegar ao plano, havia quase esse apartheid que o Adirley coloca no filme? Moonha High Tech. Antes do mais recente, não, é o mais recente, o Moonha High é o mais recente, o meu disco mais recente, o Moonha High Tech. E lá eu conto essa história exatamente da chegada, da nossa chegada aqui. Eu falo que... Você chegou na barriga da sua mãe, né? Cheguei na barriga de mamãe. E aí eu falo... Era uma vez, uns caras com várias piadas sem graça, sem colocar a mão na massa, era uma vez. Batido passa, mas despercebido não passa. Chicote, estrala, sem dó em vocês, é o rap e suas leis. Vi na mudança quando o papai mudou pro paraíso, recebidos do DF, por abaita chuva de granizo. Chegamos no quadrilátero, com a bunda quadrada, lata de frito sem nada, barriga cheia d'água, usei falda de plano, não estudei no plano, aprendi a falar véi, véi, aprendi a falar mano, tomei banho nos canos que rompia. Sou tão antigo que o rap era só a periferia. Papai veio do sul, do sul do Piauí, pra morar no morro do Urubu aqui, querosene e API, juntou na seu CI, Hélio Prates, presidente Médici, fumaça e estroboscópio na casa da dona Zefinha, giroflex no Fusca, PM Vinha na Joaninha, nos Bacu se não tivesse, com os doc em cima, passear na veraneia o Vascaína, eu não sou rap tio, não rastejo viu, sou a rima no cio, sou rap tio, carreciona é a meta, no break day break, fóssil do rap, munha high tech. Então aí, nesses trechos aí, dá pra entender. Respondeu tudo. Como é que eu cheguei no DF, né mano? Pô, bunda quadrada, lata de frito sem nada, barriga cheia d'água, e é louco, mano, as fraldas de plano ficavam lá, não tinha esse negócio de, não jogava fora o bagulho, tinha que aproveitar, né mano? Então você vê como é que a música, o rap é isso, sabe mano? Então, a minha escola, a minha ideia, é que, é, não desviar na reta do fim, as vozes do início, é só isso. Não desviar, ter coerência, ter lealdade ao bagulho, que foi, sabe, porque nós sofremos bastante. Brasília, no caso, o hip hop de Brasília, ele começa de forma muito interessante, porque, como, é, é, ele vem, ele vem assim, né, por cima, através do que? É, era uma coisa, era uma explosão, né, nos Estados Unidos, então, quem, quem capta isso, né, meio de comunicação, então, era, é, 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 vocês devem lembrar aí, os videoclipes do Michael Jackson, já trazendo aquela cena, né, quando, aquele, aquele monstro do thriller ali, era Michael trazendo a rua, né, mano, o break tava lá, e aí tem a propaganda da Coca-Cola, que um parceiro dava um duplex, a gente ficava o dia todinho, mano, esperando a propaganda da Coca-Cola, pô, vai passar, vai passar, velho, a hora que você, travar, travar, vai no banheiro, passou, aí, passou o bagulho, e aí, não tinha internet, né, pra você ver a hora que você quiser, e aí, tem uma coisa interessante, mas, é, é, mas os videocassete começavam, e quem tinha os videocassete, dominava, o videocassete, queira ou não, gente, era o que? Era o meio de produção, tá ligado? É, a gente já era subjugado, né, mano, nós já era, tá ligado assim, até o osso, né, e aí, a gente vinha aqui, e aí, os caras, quem tinha? DJ Rafa, né, filho do Maestro, Cláudio Santoro, então, o Rafa, foi um dos parceiros que, que fazia essa cena, já trazia as coisas, dos Estados Unidos, trazia a fita, a, o, a fita cassete, a fita de cassete, não, a fita lá do, do, é, do videocassete, né, aquelas fitas, fitona, então, as VHS, e, e aí, tudo isso, né, mano, então, os caras aprendiam, e nós, de quebrada, nós tínhamos que olhar os caras fazendo, nós vinhamos pro plano pra aprender, então, é, é até polêmico falar isso, né, mano, então, o hip hop, ele, ele começa a se, é, é, a fluir, né, mano, e chegar aqui, pelo menos no caso de Brasília, a gente vendo as pessoas no plano piloto dançando, e aí, a gente aprendeu, morava, praticamente sempre morei no Guará, a gente tinha um acesso mais aqui, começou a vir, par, viu, aprendemos, veio os meninos da Ceilândia junto também, no mesmo tempo, e, essa coligação, até que o rap foi, indo pro, o fundão da Ceilândia, foi indo pras quebradas, pro entorno norte, sul, então, você vê, é uma luta louca, né, mano, saca, então, nós sempre fomos, marginais, mas não pelo que a polícia falava, mas é a margem de um processo, aham, poetas marginais, saca, então, é, é, essa marginalidade, é estar à margem de todo um processo, o pejorativo do marginal, é o que, é, 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 é do L8 Sica, é do L8 Sica, é, ô, você contando essa história, é, toda a gente tem a impressão, eu acho que é verdade mesmo, que você se apossou da sua própria história, há bastante tempo, e por isso que você consegue ter um poder transformador, porque enquanto a gente não conhece a gente mesmo, a gente não consegue fazer, a gente não consegue transformar, e assim, você tem uma relação, eu lendo as suas letras, eu gosto muito de ler letras de música, não só de ouvir, é, eu tenho a nítida impressão de que você namora com as palavras mesmo, entendeu, você tem uma, é, como se elas, você fosse completamente íntimos dela, e, e você, como maestro mesmo, você fosse, você vai, é, dizendo onde elas têm que ir, é, quando que você, é, tomou a consciência que você tinha que se apossar da sua própria vida, do seu próprio discurso, e qual a importância do domínio das palavras que, que o domínio das palavras esteve nesse processo, porque não é fácil dominar palavras, né, é muito difícil, isso é um artesão, exatamente, pois é, mas olha, dominar a palavra, né, muita, dominar as palavras, não é usar a palavra para dominar, não, sim, sim, só que não, só que essa parece que é a lógica, sim, então, a princípio, você quer aprender para você dominar, sim, você quer ser o dono do discurso, O cara vem exatamente daquilo que eu falei para vocês, sabe, dessa convivência, de perceber que nós temos uma capacidade de escrever, é, a nossa história, independente, sabe, é, do, do formato, o dialeto é importante, sim, né, eu sou, é, a minha mãe foi professora, então, foi abertizado muito cedo, e uma das coisas que, é, que, meus pais fizeram, foi me incentivar, então, é, eu, eu sempre era incentivado, nós fazíamos logo, meus sete, oito anos, então, nós tínhamos, é, os cadernos de caligrafia, fazia ditado, né, então, via meus primos, tinha uns dicionários chamados, pô, eu também estou das antigas, os dicionários Caldas Aulete, né, então, eram as séries, eram, mano, cada dicionário dessa grossura aqui, só que, né, era um compende, né, mano, então, você abria, estudava, e tinha outras cenas, né, os dicionários, eles traziam, muitas vezes durante, quando você olhava, aí, por exemplo, a letra Z, aí tinha lá a zebra, aí contava a zebra, pá, 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 aquele histórico, aí você lia ali, então, ele trazia não só o significado da palavra, mas ele te, ele fazia você viajar, né, mano, o Magu fala, quem lê viaja, né, o Magu do Digarrou, é muito, muito, muito boa, essa percepção do Magu, e aí, esse incentivo, mano, essa, o incentivo, pra oportunidade, é, é muito parecido, né, sabe, quando você incentiva, você dá oportunidade, porque vai, vai abrindo o leque, sim, e, e só que aí eu fui, mano, praticamente assim, né, mano, eu fui pra dentro da música, a partir dos 12 anos, né, mesmo escrevendo, tendo essa facilidade, sendo alfabetizado, já tendo a concordância verbal, colocar, sabe, tudo no seu tempo, ter a noção, aquela noção já, natural, é, do começo, meio e fim, que depois você vai aprender, junto na oratória, na metodologia científica, como criar um texto, o processo científico, como ele se dá, da observação, né, você observar, de você perceber, de você colocar no papel, de você escrever numa organização, numa organicidade, que pessoas no futuro vão ler aquilo ali, vão entender, esse é um processo científico, mas onde é que foi achado, né, os gregos dizem que é deles, né, mas quando você vai, pega e passa pro outro lado, dali, né, saca, você fala assim, mano, mas no Egito já tinha isso, saca, e, então hoje, por exemplo, a gente tem uma discussão hoje, por exemplo, do feminismo, do espaço das mulheres, pô, na África a sociedade nasce matriarcal, mano, então quer dizer, 2.500, quantos anos depois, 2.500, nada, muitos anos depois, pra gente voltar, o que já foi feito no Egito, mas isso nunca vai ser contado, que foi nós que fez, os pretos egípcios que fizeram isso. Agora tá tentando, tá voltando, mas é junto com o discurso antirracista, né, mano, antirracista, por exemplo, você vê um monte de repórter aí com o discurso antirracista, mas ninguém pergunta, cadê os moleques lá da barra de Belfort Rocha, que sumiram, tá ligado, não tem, então é muito cômodo, né, mano, sabe, é como eu vi a Joyce, né, que é um, um, uma militante que eu acompanho, eu acompanho ela no Instagram, e ela falou, cara, vamos mudar os nomes dos moleques pra George Floyd, sabe, pegar os nomes famosos, que aí todo mundo cai pra dentro, aí nós vamos achar os moleques. Mas os molequinhos, fim de quem, né, já deve fazer quase um mês isso, já, ou mais até. Não, já tá, pra mais de quatro meses, quatro pra cinco meses. Nossa. e, mas só pra me fechar, mano, é, então, tudo isso, é, me fez, porque um fenômeno que tem, assim, que o hip hop, é, ele, ele gera, os moleques, você chega, eles tão assim, e aí, mano, ô, Gorg, e aí, mano, ó, 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 o olho, e aí, Gorg, e aí, olha pra mim, rapaz, ô, Gorg, tô olhando, mano, daqui um tempo, mano, quando você pega, quando, vai, escreve umas letras, vai, vai, canta aí, daqui a pouco, meu letra, pá, 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 aí, olha no seu olho, aí você fala, autoestima, é como eu falo, eu falo assim, mano, é, eu queria falar pro poder público, tanto pra esquerda, como pra direita, mano, é o seguinte, se vocês querem prender, prende, mas deixa as cadeias com nós, saca, deixa os problemáticos com nós, aqueles que vocês não querem, aqueles que vocês querem ajudar, deixa com nós, nós ia recuperar, mano, 99%, trazer, tem uns cara que não quer, né, sabe, tem alguns que parece que até já nasce no instinto, a gente não quer discutir isso a fundo aqui, né, psicopatia, né, achei na política, talvez na política tem mais que presídio, pois é, você quer mais psicopata do que a política, né, mano, e aí, o, mas os cara não entrega pra nós, e a guerra da arte, tá vendo, então desde que eu entrei no hip hop, eu tô numa guerra da arte, esse disco é, é um disco que ele, uma síntese da sua, é, ele passa por, por vários, né, eu acho que talvez seja a evolução, né, mano, o resultado da evolução, dessa vivência, dessa convivência, dessa, sabe, porque é consciência, né, quando a gente fala na palavra consciência negra, pra mim tem um significado muito louco, que é com, c-o-m, com, espacinho, ciência negra, convivência negra, é o poder do agora, a saída, é pra dentro, velho, é por isso que, sabe, a gente tem que ser meio retrô também, a saída é pra dentro, e, só que, a saída pra dentro é, é pesada, mano, é a mais difícil, né, é, você tem, você tem que derrubar a parede interna, você tem que, sabe, pô, mano, só tem, não tem nem tijolo aqui, não tem nada, não tem areia, não tem brita, não tem nada, como é que eu vou levantar essa parede de novo, mano, eu vou ficar com isso tudo errado aqui, mas não dá, mano, não consigo, tem um tempo eu tô de volta aqui, querendo derrubar isso aqui, deixa eu derrubar logo, mudar não é fácil, mano, é difícil demais, você falou aí dos seus 12 anos, tô lembrando dos meus, 12 anos, 13 anos, era muito revoltado, assim, de classe média, média, mas, ajudado também por parentes, tal, relações familiares, etc, me levou, o rap chegou pra mim, é, então, em determinado momento, eu comecei a ouvir rap, e aí era, era goga, era cirurgia moral, era guindart 1, 2, 1, era DJ Jamar, que era essa galera, aqui do centro-oeste também, goga e era do hip hop, do derrubar, goga e era, e aí, cara, eu continuei revoltado, tal, escutava aquelas músicas, porque, assim, me achava doido, tal, queria ser igual àqueles caras, etc, mas, assim, eu comecei a sentir, o poder das palavras, e comecei a entender mais as palavras, a partir daquele momento, não comecei a ler, e gostar de ler, naquele momento, mas aquilo me despertou um pouco, foi uma semente, que depois veio a ser plantada pelo meu avô, que me indicou um livro, lá do Harry Potter ainda, e aí eu fui ler, e obviamente li o primeiro, mas depois eu já quis ler outras coisas, coisas grandes, maiores, de história, etc, né, mas então o rap foi aquela semente, então, assim, você falou muito da educação, já, não é muito óbvio que, se a gente trouxer, essa questão do hip hop, do rap, da palavra, para os meninos de 12, 13 anos, que estão perturbadinhos da cabeça aí, para começar a amar a palavra, entender a lógica, etc, não é muito claro que isso tem que ser mudado, na nossa educação, que está falido esse modelo, de criar essas maquininhas aí, que você denuncia, a grande cena é o seguinte, a educação, ela forma iguais, a resposta é a mesma, e para a vida a resposta não é a mesma, cada um tem a sua, a sua identidade, cada um, sabe, o diferente, é o que faz o mundo louco, e as pessoas querem mudar o diferente, para mostrar tudo, dentro da educação, é por isso que a educação, sem cultura, não vira, sabe, você já pensou, todo mundo com a mesma resposta, é o que é, isso é bom na matemática, na física, nas ciências exatas, mas a vida não é ciência exata, a vida é sociedade, é relação, é conceito, então por isso que um juiz, nunca vai ser justo, o juiz não julga matemática, ele não julga a prova de matemática, ele pode até se aproximar, e mais louco ainda, porque além dele nunca ter a resposta, quem é juiz, está muito distante, do território de quem ele julga, e é isso que a gente quer colocar, mano, sabe, porque, as pessoas falam, ah, o sistema, o sistema, o sistema, ele não, sabe, ele não exclui ninguém, o sistema, ele, ele, inclui, né, você, no patamar, ele reproduz, ele, ele, é autofágico, né, mas se alimenta de tudo, sabe, só que é uma linguagem binária, né, é zero e um, dá dinheiro, não dá dinheiro, dá dinheiro, não dá dinheiro, dá dinheiro, não dá dinheiro, o sistema, o coração está no bolso, né, é zero e um, zero e um, zero e um, zero e um, é os dois bolsos, e, e a gente vê, né, mano, você vê o, o, por que que o hip hop é muito importante, mano, um ecossistema cultural, porque, ele, ele é um poema sujo, ele, ele já, ele já, ele já, bate de frente, mano, no seu visual, sabe, no canto falado, repetindo, um looping, né, sabe, então, já vem, e aí depois você vem falar, né, é, o que não se colocava em letra, mano, quem viu o nome da Ceilândia numa letra antes do rap? Sim. Só o Renato Russo que cantava ali, no lote da Ceilândia, é pra lá que eu vou, mas passava assim, e era, e era assim, né, Ceilândia e Planaltino ali, se você for perceber na música do Renato, ele coloca assim, tá lá longe, tá na quebrada dos malandos, aqui a visão já não é tão bela, mas o Brasil é periferia, Santa Maria é o nome dela, eu coloco, mas falo, é minha casa, eu amo isso aqui, né, é o personagem principal, né, então o rap, ele trouxe essa cena, né, mano, ele trouxe esse debate, só que esse debate, será que a sociedade quer ouvir esse debate, será que ele quer saber que ele pratica aquilo ali, ou será que ele vai querer viver na comodidade do que já vive, mesmo, o sofrimento é longe dele, né, por exemplo, Brasília é uma cidade construída na sua essência, pra não ter tensão social, sim, quando o cara chora na Ceilândia, o cara não ouve em Planaltino, chorou em Planaltino, recanto, hum, não tem choro não, mano, chora na Samambaia, e acha um e dois, já não, e o rap veio pra agregar tudo isso, e pô, todo mundo, eu tô chorando, presente, 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 aí é louco o bagulho, só que o que que acontece, quando a gente pega e traz o rap pro conceito do mercado, o seu caminho é pro centro, não é pra dentro, não é o caminho pra dentro que eu falei, se a saída é pra dentro, você tá indo pro centro, mano, então a sua disputa vai ser no mercado, e o mercado não perdoa, ele te envelhece logo, ele não te coloca, ele não te coloca onde você quer, você não é reconhecido pelo seu talento, você é uma peça, pode ser trocada, é, e aí as pessoas se sujeitam a isso, por alguns momentos de fama, alguns momentos de glória, por amplitude, e aí é sabotado todo o processo, e pra mim o hip hop, o rap tem outro sentido, sabe, ele é mais que música. Ô Gog, mas essa coisa de você não ensinar a cultura, ela é estratégica também, né, pra você não mudar o status quo, porque, por exemplo, se você fornece educação pura, só do jeito que você tava falando, a matemática, você fica bem nos índices, né, olha a ONU, IDH e tal, você consegue fazer acordos com outros países, você, você, ganha notas internacionais maiores, mas tipo assim, mudar a cultura, é mudar a própria concepção de país, né, e é isso. Muda toda a estrutura. Exatamente, e é isso que as pessoas não querem, as pessoas querem educar, e educação, assim, não, todo mundo sabe fazer conta e ler, mas tipo assim, não vamos mudar o modo de pensar, né. Mas assim, ô Gog, até acrescentando a Lívia, por exemplo, a gente poderia, tendo uma ideia aqui, pelo que você falou, vamos colocar uma disciplina de hip hop, de história do hip hop, pra cantar a história do hip hop, e também a história africana, toda essa história que você falou aí. A história africana tinha que ter como, nossa, é um absurdo. Nas escolas, a partir dos meninos de 11, 12 anos, começar a fazer batalhinhas lá, cantar, tentar fazer rime, etc. Como é que a gente faz isso? Por meio de lei. Quando é que eu vou ver o Gog legislando e fazendo uma lei ali? Quantos Gog tem no Senado, no Congresso? Quando é que a gente vai ter, vai ter essa periferia no poder? Pois é, então, eu, eu trago também pro debate, essa cena, sabe, da gente pensar que a gente só vai mudar, a gente tem que mudar, pela lei, né? Por exemplo, se tem uma lei que, ela não tá dentro da cultura das pessoas, as pessoas não respeitam a lei. A lei não pega, né? Já viu? Pô, essa lei não pegou. Tem lei que não pega. Não pega. E a princípio, toda lei tem que ser cumprida, pá, mas não pega. E, agora, o que acontece, é que, a gente, dentro desse, depois que você percebe essa luta, você tem que falar assim, mano, qual posição que eu vou jogar melhor? Sem vaidade. Mas você vai ser goleiro no bagulho, você não vai fazer gol. Mas nós não levamos. Todo mundo pensa, por exemplo, quem ganha jogo? O jogo, quem ganha, é claro que é o ataque. Não. Quem ganha jogo é a defesa. Se você não toma gol, você não perde jogo. Você não precisa de fazer. As pessoas não analisam, né, mano? Aqui é todo mundo fazer gol, ninguém quer defender. Todo mundo tá pra cima. Isso se mostra, por exemplo, dentro da luta do movimento social. A disputa tá muito aqui no Congresso Nacional e as quebradas lá, sabe, nós tomando gol na quebrada, que nem o, 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 o governador do PT, né, da Bahia, que eu esqueci o nome dele agora. Jacques Wagner? Não, não, Jacques não. Rui Costa. Rui Costa. Ele falou, quando teve a chacena da cabula, ele falou, pô, sabe, os 14, poxa, a polícia, fez que nem gol, né, mano? Deu na cabecinha, não é da cabecinha, a cabecinha é do Whitzel, né? É, ele, ele falou assim, não, mano, tava ali, mano, os caras de centroavante meteu o gol, foi 14 gols. Golzinho, né, saca? Não é a família dele, ele não, como é que um governador não pode, sabe, como é que o Whitzel comemora aquele atirador, ali ele comemorou, quer dizer, foi um, sabe, foi uma, algo que ele não conseguiu recuperar a tempo, que deu aquele erro todo, sabe, ele já tinha que ser impeachment, no meu entender ali, ele fala, você não serve pro bagulho. É, o caso dele é psicopatia na política, sabe, mas é, mas o que que acontece, tem muita gente que tira nota 10 na política e tem aquela mesma visão, irmão, sabe, é, político tinha que ter, sabe, tinha que ter um acompanhamento muito maior pra você ser político, você não tinha só que vender pão, ter uma, ter uma grande empresa de ônibus, você não tinha que ter um poder, só um poder aquisitivo pra você falar, eu vou ser candidato, não, sabe, é quando você perguntou da minha candidatura, eu sempre falei assim, mano, a única possibilidade de eu ser candidato é se um dia tiver uma manifestação passeata que o Gog seja candidato, porque as pessoas no Brasil, geralmente, todas as pessoas que falaram do próprio hip hop, pessoas que se candidataram, elas pegaram, Gog, senta aí, chega aí, mano, vem cá, pá, 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 o cara te contou uma coisa, pô, o que que foi, mano, tem alguém doente, o que que foi, Gog, é, pô, véi, senta aí, tá, o que que foi, vou ser candidato, Gog, porra, notícia, sabe, parece que alguém morreu, é, é, bagulho, é, eu sou meio envergonhada, né, e aí, ainda tem aquela fita, né, mano, claro que você vai me apoiar, né, Negão, e se não apoiar, mano, virou guerra, é, pô, sabe, então essa fita aí, mano, é fruto do que, da falta dessa consciência de classe, dessa fita que a primeira coisa que você tem que ser pra ser político é famoso, é conhecido, sabe, é ter uma família com tradição na política, não, saca, eu tava vendo hoje o filho do, 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 do zagueiro, do Palmeiras lá, é, o filho dele não, saiu do time porque é o seguinte, não tem a manha, do Felipe, lá do Felipe, eu não conheço, eu sei lá, é um bolsonarista aí, o Felipe Melo, Felipe Melo, Felipe Melo, eu não queria nem falar isso, por causa da política, mas é complicado, a gente tem que falar, é, então, o futebol nessa hora ele mostra mesmo, se for perna de pau, velho, não vai ter, pô, quem quer dizer que o ACM Neto ali tem domba política, né, o Tony Malvadeus até que tinha, ele sabia, ele burlava os painéis, o pai, né, tem vários teco-teco na cabecinha dos outros, várias histórias, mas, mas, sabe, eu acho que foi a política dele que impôs, né, os outros, os sobrenomes na política, mas, é, você vê que, e o povo se acostuma, né, mano, então é flaflu o bagulho, e na quebrada, essa saída pra dentro vai trazer o conceito de que a gente vai, mano, a gente tem que mudar, nós primeiro aqui, pra depois, quando nós mudarmos nós mesmos, isso aqui acaba, é consequência que isso aqui não vai mais existir, as pessoas, não, mano, vamos lá pra dentro daquilo que já existe, porque a partir de lá de dentro a gente vai mudar pra cá, não muda. E você acha que tá regredindo? Em algum momento... Você conhece alguém que entrou pra, pra mudar o sistema, o cara falou, mano, vamos lá, eu vou lá, vou entrar, vou conviver com os caras, vou descobrir todas as fitas dos caras, e vou voltar pra nós voltar, eu contar pra vocês, e nós derrotar o sistema? Você já viu alguém que voltou? Não, tem muito livre, tem muita gente que participou da política, e assim, e ajuda a galera, e tenta trazer mais gente, assim, a política tem esses psicopatas, mas tem gente que quer transformar, e ajuda, ajuda, a galera ajuda. Não, quem tem que querer, né, porque senão... Eu não conheço ninguém que foi lá pra dentro do sistema e voltou, e tá com nós, assim, pra mudar o que ele tá lá. Ele tá lá, mano, saca? Se você andar com os caras, os caras vão encher seu bolso de tudo que eles têm. E o ser humano é corruptível na sua essência, mas nós somos corruptíveis. Você acha que esse discurso aí, por exemplo, se a gente ficar usando ele, em qualquer lugar da sociedade, pra qualquer classe social, e principalmente pra massa, né, porque é o povo que tem números, que tem votos, e que transforma por meio do voto a política. Se a gente começar com esse discurso, que é tudo ladrão, de que a galera que chega lá corrompe, etc, não vai afastar as pessoas da política, porque elas nunca vão... vão deixar de ter esperança na transformação, que só vem por meio da política? Então, mas o que não faz o povo participar da política não é porque só tem ladrão, né, eles continuam votando, continuam achando estranho, até porque não tem acesso, né, geralmente as pessoas comuns não conseguem, né, ter uma candidatura e serem eleitos, né, o poder econômico fala alto. Fala alto. Mas o que eu tô falando que é o seguinte, se a gente se ocupar em cuidar dos nossos aqui, e trocar ideia aqui, e pra isso, mano, não precisa de política pública só pra isso, precisa desse corpo a corpo nosso, sabe, dessa ideia de você, poxa, olha, nós crescemos, nós temos uma voz, vamos usar ela aqui na comunidade, vamos trocar ideia, vamos ficar por aqui, essa presença física, sabe, o hip hop, principalmente nos anos 90, ele trabalhou muito isso. O que eu tô falando é que automaticamente aquilo ali não vai mais existir, porque nós não... sabe, quando você fala, mano, esses caras aí nunca estiveram aqui, você lembra aquela ideia que nós trocamos no outro dia? Só vem aqui de vez em quando. Entendi. Sabe? E só que a gente vai pra lógica, eu tô te falando, essa lógica é natural, você vai pensar, mano, nós temos que ir pra lá pra mudar lá, mas lá não vai ter mudança. Não, a gente tem que ir transformado. Lá quem vai mudar é você. Pois é, se for fortemente... Quem vai mudar é você. Sabe? E agora aqui, dentro de nós, você tá mudando os nossos aqui. Pô, como é que você vai pegar, chegar pra 01, 02, 03, e papazinho e falar que tem que mudar o bagulho? Não dá, os caras não vão mudar. É porque se eles tiverem só 5 e a gente tiver 10, a gente muda na marra que é a maioria que manda na democracia. A questão é que eles estão ganhando a gente de lavada, porque eles estão com a maioria. Como é que a gente forma essa maioria? Tem que transformar a gente. Mas como é que a gente transforma a gente de uma maneira em escala? Eu acho que é só por meio da política, da cultura, com certeza. Mas aí pra essa escala tem muito poder econômico também, né? Que é o que falta pra classe que tá... Olha, por exemplo, o que que tem que acontecer? Tá? Vamos viajar na possibilidade desse ingresso. Por exemplo, eu não quero ser candidato. Mas, por exemplo, o meu nome, vamos supor que... Olha, você encabeçando o mandato, vou tendo mandatos coletivos, em que vai ter um rodízio, em que os mandatos são públicos, em que tudo que é discutido, que é efetivado, que é falado, são discursos montados coletivamente. Que é a transparência dos gastos, vocês publicam tudo na internet. Não, isso aí, sabe? A partir do momento que você vai falar, Gog, mano, sabe? O seu salário tem... Você vai ter que usar esse salário, a sua verba de gabinete, saca? As coisas vão ser bem mais... Tem equidade nisso aí, uma distribuição... Dividida de forma justa. Então, aí você pega e você cria um modelo. Sim. Saca? E o interessante é o seguinte, por exemplo, olha, vamos batalhar então, nós estamos com mandatos coletivos, aqui em Alto Paraíso, nós temos vereadores próximos, tudo. Então, quer dizer, vamos tomar isso aí, vamos criar um modelo, e a partir desse modelo, a gente vai fazendo, até a gente ter essa força política para debater. E a maioria para transformar. Saca. Então, mas, o que acontece? Da forma, da forma que os estatutos estão montados, da forma que os partidos são organizados, até porque... Os partidos não ficam te convidando toda hora? Olha, hoje, por exemplo, a eleição, o candidato, né, o seu, o mandato é do partido. Sim. Eu vejo vários parceiros, por exemplo, o parceiro meu ligou, o Gog, mano, dá para você gravar o negócio aí, pô, só aqui na quebrada, mas, pô, não teve partido que me aceitou, que me aceitou, foi republicano, gravava para mim, eu falei, mano, não vou gravar. Não vou gravar. Sabe por quê? Porque na hora que os caras falarem que tem que seguir o bagulho, ou você vai, ou você sai do partido, é expulso. Então, por exemplo, você quer ser candidato, então você já tem que ter um partido, sabe, não é qualquer partido. E os caras querem, sabe, todo mundo quer um salário, a maioria das pessoas quer salário, mesmo da quebrada, os caras querem melhorar de vida, querem salário, e política não é para ter salário, mano, é para transformar a comunidade, saca? Sim. Então você, eu, por exemplo, eu como candidato político, abriria mão dos meus salários, saca? Eu abriria mão de salário, saca? Tira ali, faz as compras do mês, paga as contas, o resto tudo, sabe, é dinheiro que a gente vai ajudar mais pessoas. Hoje no nosso trabalho, tudo, por exemplo, quando a gente lança, tudo que a gente faz, o Marola e o Claudinho, o Guilherme, o Falso, eles já tem orientação, mano, a gente vai ter, a gente faz as fitas, quando as pessoas não tem condição, elas adquirem um boné, um CD, um DVD, a gente pega, movimenta a nossa fita, é preciso ter um PIB nosso. Sim. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai lançar mais gente, colocar mais moleque na fita e tudo. É o que a gente iria fazer se a gente estivesse na política. Em escala maior, pensa nisso, só porque o que acontece? A gente precisa de gente que o Bolsonaro já quer lançar o Guilherme. Porque ela só o Guilherme. Olha, a política é vista com os olhos do povo, cara. E aí, como os caras sabem disso, a foto que eles tiram, eles colocam sempre uma foto comprometedora com você. O cara pega, o cara fala, mano, o Guilherme está muito bem, mas todo mundo sabe como é político. Para nós falar que o Guilherme é igual a todos nós, basta, ó, o Guilherme vai passar do lado do ACM Neto, do lado do Bolsonaro, do filho dele, vocês tiram a foto, eu vou chamar ele, vou falar assim, Gog, você é um otário. Na hora que eu olhar, pá, olha, olha o Gog, o grande poeta do rap nacional. Mas isso aí, isso é fake news, isso vai ser fake news. Isso acontece demais. Mas o Brasil está... Não, você tem que ter a casca dura, né, Gog? Você tem que ter a casca dura, você já enfrentou tanta coisa. Fake news vira, vira a realidade no Brasil. Não tenha medo disso não, cara. Não, não é que eu tenha medo disso, mas é muito louco porque os artifícios desses caras são muito complicados. É demais, é um jogo, é uma guerra suja. Eu prefiro trabalhar mais sendo o fogo que aquece a água da chaleira, para que a chaleira não esteja em banho-maria a água, saca? Então eu estou sempre provocando, eu estou sempre colocando. Sim, não, é pura política. Agora se o parceiro assim, está da quebrada, o cara tem aquela, pô, quer ser, quer ser, quer ser, vá ser, mano, vá ser. Mas cuidado, cuidado porque, como diz Antônio Marco, eles são cruéis. Gog, deixa eu falar agora um pouco do movimento negro. você falou do caso dos meninos desaparecidos de Belfort Roxo, né? Eu acho que nos últimos 10, 15 anos, a gente percebeu sim uma evolução, uma maior diversidade. E assim, falando da indústria do entretenimento, né? Que é a sua mais próxima, a gente vê na música, a gente vê nas novelas, a gente vê no BBB, a gente vê na indústria da beleza, a gente vê o elemento da negritude sendo valorizado. No entanto, eu tenho a impressão de que os negros ainda não se apossaram da narrativa, entendeu? Então, por exemplo, vamos supor, ah, no BBB, nessa edição, o Caio adora, né? Então ele vai saber. Nessa edição, eu acho que são 50% de negros e 50% de brancos, digamos assim. É isso. Mas assim, o diretor continua sendo o Boninho, que é um branco de classe alta do Rio de Janeiro. A novela é Amor de Mãe, por exemplo, que tem a Thaís Araújo como uma das protagonistas, né? Maravilhosa, tal, mas a autora, que eu adoro, é a Manuela Dias, que é branca, tal. Você não tem um autor ou autora... Casada com um cara de pele clara e que adotou um pretinho. Então... Ah, não sabia. Mas assim, o que eu quero dizer é o seguinte, a gente vê sim, eu acho que a gente tem que ver um... A gente tem que ver um progresso, sim. Mas tipo assim, como é que a gente faz pra ter a posse mesmo? Então, ó, isso aqui é uma autora de novela das nove da Globo Negra. Isso aqui é um grande diretor de um programa de entretenimento da Globo Negro. E não só uma pessoa que disse assim, ah, não, agora eu preciso dar uma resposta pra sociedade e colocar a negritude pra mostrar a negritude apenas, entendeu? É muito interessante. Acho que a pergunta que a gente tem que fazer em uma leitura que nós temos que fazer é assim, os espaços que estão e que nós estamos ocupando é em virtude do nosso avanço ou eles estão sendo nós estamos sendo colocados nesses espaços e pra dar a impressão que nós estamos evoluindo, mas na realidade são espaços que eles que estão abrindo pra dar essa impressão. Você vê assim a Rede Globo hoje é mana, né? Sim, sim. Tá lado a lado com tudo, né? Mas você não percebe sabe, assim, tipo assim, pô, entrega na mão da gente deixa nós resolver o bagulho sabe? Então, existem estruturas que eles não vão entregar tão cedo mas nós estamos avançando no sentido assim eu acho que essa comunidade pensante intelectual do movimento do movimento negro são negras e negras e movimentos nós tivemos muita, sabe? Nós tivemos muita gente chegando nós temos muitas pessoas chegando Sim, sim. Só que esse debate é como eu falei eu insisto nisso não adianta a gente ficar falando para a Rede Globo os bagulho, sabe? Não adianta a gente ficar tentando abrir as portas da Globo só as portas da política mais negros mais mulheres negras na política a fita é na comunidade, mano se a comunidade não perceber que essa mudança é necessária ela vai ser simplesmente uma massa de manobra Sim. E os caras colocam e tiram, né? Porque as pessoas falam olha, a Maju está lá porque ela sabe, ela está lá porque ela é capacitada para estar ali Sim. As pessoas têm que entender isso as pessoas não podem olhar a Maju como uma pessoa ah, pô, sabe os caras colocaram porque agora tem que colocar As pessoas olha, mano é luta nossa mesmo que não seja mesmo que seja ele mas nós temos que assumir mano ó, vocês estão pensando que é vocês que estão colocando mas nós sabemos que é nós que estamos disputando esse bagulho aqui é nós que dá audiência para essa parada o capitalismo é o gigante do pé de barro hum não adianta se você fala mal dele mas todo dia você está lá não adianta ele vai ganhar a sua moeda é zero em um lembra? Sim, sim então a gente tem que falar mano, ó vamos criar as nossas próprias cenas vamos ficar muito forte e quando olha, eu já disse oito nós para a Rede Globo mas no dia que eu quiser eu vou eu vou falar eu vim porque eu quis não foi porque vocês chamaram só até porque vocês chamaram mas eu aceitei diante da minha vontade de vir você nunca esteve na Globo então? não é essa imposição não é essa imposição de eu vir aqui porque quando eu vim aqui eu vou ser mais famoso porque se vocês não me divulgar se vocês não compram meu disco se vocês não colocam minha música para tocar na programação da novela na Quebrada dos Moleque hoje sim lá onde onde eu sabe eu sou forte na minha base por isso que Brau fala lá volta para a base volta para a base volta para a base porque é isso que eu falo eu venho falando há muito tempo até antes do Brau saída é para dentro bora, bora não adianta saca mano os caras vêm na comunidade pega lá o neguinho lá pega o pretinho fala você vai ser polícia militar é o mais complicado dos polícias é a polícia preto porque eles sabem todos os seus claro porque é o seguinte se você sempre apanha da polícia a vida toda um dia você é polícia você quer bater que nem os polícias batem você não quer você não quer evitar a pancada mano eu sofri deixa eu mostrar como é que é infelizmente você está no instinto humano isso aí já é já é Jung já é Freud já é psicologia analítica já é psicanálise né o nosso inconsciente coletivo né sabe esse é sabe essa cena do bem e do mal que está dentro da gente e os caras vão e buscam lá dentro de nós mano saca e quando sabe na realidade você acha que o estado está preocupado quando morre a polícia não está não mano é mão de obra que eles pegam dentro da quebrada é o que eles querem manter é a zona de conforto dele é aeroporto é sabe aeroporto só com eles é shopping sem rolezinho sem rolezinho as praias né é praia o câmbio negro usa até um sampo na época lá né a mulher fala o que esse povo está fazendo aqui olha esse povo feio com sabe trazendo marmita para a feira nossa sumirraça ela fala hoje né depois acharam ela ela fala hoje nossa me arrependi tanto daquilo sabe por que ela se arrependeu? porque pegou mal porque foi exposta sim porque foi exposta sabe que essa essa gente que a gente tem que vamos vamos estar com eles nós temos que chegar onde eles estão pra gente disputar espaço com eles pra dizer que nós eu não quero estar com esse povo mano eu não quero estar com esse povo então a minha caminhada é essa então as pessoas se decepcionam comigo muito assim falam assim pô Gogo mas você é tão inteligente mas é tão burro como é que você vislumbra o futuro do Brasil nessa questão assim a gente vê hoje como você você falou a gente tem a ascensão de vários pensadores intelectuais super foda aí falando dessa questão da negritude né vários vários resgatando a nossa história e enfim colocando essa questão em debate né que sempre se tentou silenciar muito né no Brasil e ao mesmo tempo você tem assim nos Estados Unidos por exemplo é uma luta também que já tem até mais tempo e que criou-se lá uma sociedade por causa das características diferentes entre Brasil e Estados Unidos uma sociedade relativamente dividida você tem os pretos que eles tem acesso eles tem eles tem cultura 15 15% e 20% no Brasil no Brasil a gente tem dizem que são negros né pretos e pardos mais de 50% da população é muito mais 50% por volta de 54% somos portanto assim se você for pensar bem até como dizia o Darcy Ribeiro uma nação mestiça queira ou não a gente foi aquela confusão aquele caldeirão de culturas de contribuições europeias contribuições africanas e contribuições indígenas e deu esse povo esse é um povo misturado como é que você vê o futuro do Brasil vai crescer como os Estados Unidos um pessoal branco um pessoal preto e os pretos com maior ascensão etc também e tal rolando uma justiça a base de muita luta ou finalmente a gente vai ter os negros aqui tendo também oportunidades tendo educação tendo empregos e a gente vai conseguir ser uma nação misturada única como o Darcy Ribeiro dizia uma civilização tropical que vai dar uma grande contribuição ao mundo por causa da sua mistura cultural então irmão eu acredito assim que o Brasil realmente ele anda ele caminha para um confronto sabe para além de esquerda e direita mas da sobrevivência sabe o problema do Brasil não é a corrupção o problema do Brasil é a desigualdade social com certeza sabe olha nós tínhamos quando a chegada das esquadras ao Brasil nós tínhamos por volta de 12 milhões de nativos de indígenas aqui os ameríndios hoje nós temos né então quer dizer no primeiro no primeiro só no primeiro século da chegada aos portugueses aqui o número de indígenas sabe foi o genocídio assim comparável a tudo que já aconteceu e isso vem se sucedendo ao longo né nós chegamos aqui a escravização negra começa no Brasil por volta de 1538 né então foram 350 anos de escravidão sem direito a cavalo sem direito a terra sem direito a nenhum tipo de oportunidade tem um fato muito curioso na história do Brasil que é exatamente quando nós já sabemos que nós fomos o último país do mundo a abolir a escravatura no ano de 1888 ano de 1888 no ano de 1889 é proclamada a república no Brasil você já parou pra pensar você já parou pra pensar por que que não foi feito tudo junto politicamente era forte não era sim com certeza mas não aconteceu por que porque a aristocracia rural né que são é o agronegócio hoje o agro é pop é sabe e então agro é tóxico né e e aí o que que acontece é André Rebouças existia uma classe né é de mestiços é é vários outros né sabe é nós podemos citar mas vamos trazer André Rebouças que foi um dos mais importantes junto Luiz Gama Luiz Gama filho de Luiz Amain né o Rábula né Rábula ele era autodidata mas conseguiu libertar várias várias pessoas porque uma grande história que a gente não conhece como com a lei Eusébio de Queiroz né era proibido o tráfico negreiro então aquelas pessoas constitucionalmente elas já elas não poderiam mais ser escravos ele ele entrava na justiça e tirava né libertava essas pessoas então quer dizer o processo da escravização no Brasil ela tava no fim e existia um novo sistema chegando né sabe o trabalho assalariado mas a abolição da escravatura se dá em 1888 porque tinha não deu tempo era pra ser em 1889 mas não deu tempo porque existia uma pressão muito grande por uma reforma agrária no Brasil então pra não dar terra pra não dar cavalo eles fizeram mesmo sendo o último as pressas a abolição pra não constar isso pra depois eles fazerem uma proclamação da república então isso é muito sabe é muita maldade é muito louco porque a bisneta de Floriano Peixoto que foi o segundo depois do Marechal derrotado da Fonseta vem Floriano Peixoto ela é esposa é a mulher do Moreira Franco do Angorá né é o Angorá é o Gato Angorá então o que eu quero dizer é que não mudou o bagulho mano e aí a gente fica falando de disputar com esses caras como é que a gente disputa é na mão deles irmão não tem que formar a maioria o povo tá com eles não mas a maioria é a maioria controlada por essa minoria então como é que você faz se você for disputar espaço lá é claro que os caras vão corromper você e você vai passar os caras o poder econômico é muito grande irmão é muito grande é muito grande quantas vezes os caras pegam sentam os sarrafinóis nas quebradas e falam mano porra cara é porque eu não queria nem bater assim mas porra tô trabalhando né mano que isso eu tô fazendo o meu trabalho quantos barracos são derrubados aí o cara o cara ô bicho eu tô derrubando seu barraco nem queria derrubar mas eu sou eu trabalho no civisolo né eu sou o DF legal então é muito louco mano a gente não pode sabe eu fui funcionário público eu trabalhei dentro do sistema financeiro você foi bancário né eu fui bancário concursado e eu falei mano não aguento a minha estrutura não aguentava trampar no banco né saca e cantar rap mano e tentar derrubar aqueles bagulhos aquela estrutura e eu tô lá dentro reforçando aquela estrutura eu tô falando assim se as pessoas mas a esquerda hoje não vai contra os bancos a esquerda hoje ela só olha a esquerda não a esquerda é muito mais do que PT mano a esquerda é muito mais do que PSOL a esquerda é PSUL também é PNOS excelente então a gente tem que ter esse entendimento que a esquerda ela é muito maior como é que você vê a esquerda do que partido saca é mano eu vejo que a esquerda é uma coisa que foi colocada então quer dizer você tem a revolução francesa tem aquela colocação simbólica né de quem defendia os direitos civis de quem defendia os direitos sociais mas como acabou Robespierre na guilha de China então e depois teve um retrocesso ainda né exatamente e ali né mano a gente pensa o povo vai avançar né mano ali que a burguesia toma né o controle e deu nisso né isso então eu acho que assim século XXI muitas vezes a gente tem que pensar que ele avança pra retroceder e eu quero pô eu não queria falar isso mano eu tenho que falar pode falar que no podcast aqui a gente vai colocar pode falar saca mano se você for pegar do século XX né do século XIX pro século XX quem era poder no século XX XIX você vai colocar Inglaterra comandava o mundo né os Estados Unidos passam a ter né 48 você tem ali a criação de Israel que é o único estado criado por decreto no planeta né Brasil graça aranha volta lá né e o estado palestino é nunca nunca teve essa apesar de ser né mas esse chance de ser um estado formalizado respeitado e pô eu já queria abrir outra aba aqui mas não dá mas então é o que eu quero dizer pra vocês que todos os processos que tiveram todos os países ricos que se formaram fizeram ricos e que se manteram ricos todos eles só passaram através de um processo de luta armada que isso ninguém mudou pela educação nem pela cultura não cadê qual o país aí fala aí qual que foi a China China Coreia anos de revolução Japão não teve mano o Gog mas tá chegando o momento dessa revolução é muito pesado você pensar então eu tô falando mano o Brasil do jeito que vai se for como vem a história vai ter que ter uma reviravolta mano mas não fica pior depois que vem essa luta armada aí a galera começa a morrer começa uma matança aí se eu criticar o Gog o Gog vai chamar os caras do poder pra querer matar também fica uma guerra você pode até me colocar assim é pior uma guerra declarada porque a guerra tá acontecendo um genocídio tá acontecendo a necropolítica é isso você já vem denunciando isso tem muito tempo desde que o Brasil tava no auge lá pra 2014 por aí você foi lá o que é o Estado Democrático de Direito irmão pra nós pro povo né é se você não discutir no Brasil né o racismo estrutural no Brasil o racismo cultural se você não discutir essa vala no qual o Brasil ergueu sua estrutura você vai ter sempre esse esgoto mano esse cheiro então tem que discutir isso pra depois dizer ó mano resolvemos o problema aí vamos crescer agora e é por isso que eu falo que não vai aguentar não dá não dá nem todo mundo vai ser cantor de rec cantor de funk vai ganhar uma grana saca a gente tem que romper a profissão coelho mano e os caras não deixa ele só quer nós padeiro confeiteiro marmiteiro padioleiro maconheiro não maconheiro não regueiro maconheiro eles são também né como a maconha também tô falando que os caras querem sempre a gente como serviçal isso é fazer o serviço pesado braçal ao menor preço você tá reproduzindo o Gessé Souza é a crítica dele e aí cara a gente ainda tem as pessoas nossas quando passam pra lá que pensam que a autoridade na realidade eles são autoridade a autoridade é pior que a autoridade mano quando o patrão manda o cara executa a GF os caras que derrubam os barracos é autoridade é as autoridades mano e passa a patrola mesmo passa e vende tanque cheio o Gog você acha então que o Brasil ele vem eu tenho essa impressão também pessoalmente que ele vem postergando esse conflito há séculos é um conflito que a gente tem essa ideia da acomodação de antagonismos do Gilberto Freire que hoje em dia ela é muito contestada porque tipo é acomodação pra quem pois é Gilberto Freire é a literatura deles que vendem como literatura nossa literatura nossa é Nelson Maca é Sérgio Vaz né sabe é Diário de Betita Carolina de Jesus é Conceição Evaristo e aí mano saca essa literatura é distante da gente tô lembrando de uma coisa que vocês colocaram por exemplo se eu perguntar quatro cidades da Espanha pra você Barcelona mais qual Madrid mais Sevilha São Sebastião tem né Cádiz agora me fala quatro cidades de Moçambique Maputo só Maputo então quer dizer tá vendo a dificuldade nossa fala de Angola aí se eu perguntar de shopping você não sabe quer dizer nós temos muito mais nosso DNA tá aí dentro de forma muito avassaladora e a gente não conhece isso é uma vergonha né sabe é é a palavra talvez sabe não seja vergonha é uma colonização eu sinto vergonha de não saber é é assim sabe vamos passar pro lado emocional sabe é é identidade mano é história é genealogia então só existe um ponto de evitar uma guerra declarada civil eminentemente pra frente aí talvez seja meu netinho na rua porque ele já tá já tá com microfone já tá aprendendo Samuca Samuca é Samuel Samuel escrevo demais ele chega e canta tudo e aí mano o que que eu quero falar pra vocês é porque só existe uma forma mano é os caras se sensibilizar é os caras falarem assim mano vai dar ruim pra nós os caras tão sabe então o nosso avanço politicamente o nosso avanço um GOG falando os caras mano os caras já tá sabendo do bagulho e mano vamos sabe vamos entregar os negócios porque vamos entregar as armas antes que os caras vêm mas será que os caras vão fazer isso você concorda você viu a novela a novela das oito agora deu uma lição pra nós ali eu tava vendo a novela lá a mulher pegou pegou a filha da menina na hora de entregar ela pegou ela falou o que ela vai entregar o menino não vai não vai não vai ela pegou vou te prender e vou te matar pois é e os caras vão fazer dessa forma isso cara agora os moleques tá tudo o GOG falou da Globo mano o BBB nem o BBB é tão ruim que não possa mostrar nada pra nós sim a gente tem que romper esses bagulhos mano você acha que na história do Brasil a gente já teve perto disso de transformar a nação deixa eu te mencionar 1964 você tinha um presidente chamado João Goulart que ele falava assim eu quero reformas de base eu quero reforma agrária eu quero uma reforma educacional eu quero uma reforma urbana então ele ele também era popular mas a nação tava dividida esses papos de comunistas naquele tempo também rolava era guerra fria pelo menos existia o comunismo tinha sentido tinha sentido porque a gente tava vivendo o auge da guerra fria mas sim a gente viveu perto assim o Brasil de haver uma transformação política que talvez a gente seria uma nação diferente hoje menos desigual você acha que a gente chegou perto ou isso aí também foi uma derrota inevitável e a coisa não vai vir pela democracia por reformas vai vir pela violência então o que que acontece mudar pela política tem que ter ambiente político pra isso né mano então quando você compara as forças então as forças reacionárias as forças que estão ali estacionadas elas elas são bem mais belicosas do que do que algo que nasce até dentro delas porque você não pode falar que essas pessoas que estavam eram gente da gente que não eram gogs não era um manubral não era não era gente nossa criada na quebrada que se transformou aprendeu e foi pra lá eram dissidências né então o que eu tô te falando é assim que não chegou a atingir a comunidade na força que vai é claro que teve força o leão mas como acabou é claro que teve canudos mas como acabou sabe os caras já colocaram nos livros nos livros que ele escreve que tudo foi coisa de vagabundo né tudo foi terrorismo como os caras querem enquadrar mais uma vez toda a manifestação popular então eu acho que que teve você pode colocar que teve mais próximo em relação a discussão ali que foi abortada mas o povo nunca passou por essa discussão mas os trabalhadores estavam os trabalhadores que trabalhavam e a massa estavam trabalhando estavam apoiando o trabalhador estava ali lutando tinha uma certa consciência veio a ditadura e fechou tudo mas o que acontece se você for pegar os trabalhadores que estavam naquele momento você pode você pode colocar ele mais ou menos como movimento negro organizado entendi olha a quebrada olha a diferença do movimento negro e os pretos a favela é muito maior do que essas coisas então quer dizer o trabalhador ele não tinha não tínhamos uma quantidade de gente vamos colocar numericamente mesmo a massa né é por isso que Nelson Rodrigues fala o futebol é o óbvio do povo nós tínhamos ali Pelé era um cara que podia cadê sabe então esses caras você acha que os caras não tiveram a conversa com o Pelé você quer ser rei mesmo Roberto você quer ser rei ou quer ser réu os caras trocaram essa ideia irmão os caras trocaram essa ideia então agora o que que é mudança mudança eu fui numa rádio em Campinas e o nome da rádio era muda aí eu falei pô mano como que uma rádio pode ser muda rádio muda aí o cara aí o cara quebrou minhas pernas ele falou é muda de mudança é muda de mudança agora e é muito louco isso sabe por quê porque a mudança é muda silenciosa não é só pega claro olha só olha só como é que é louco porque se você conta pros caras o que que você tá planejando os caras vão abortar isso daí é arte da guerra viu então então se você fica em silêncio o rap mano nós vendemos um milhão de discos sem nada sem ninguém conhecer nós mas era unido sabe sabe quantos salões tinha em Brasília sabe quantos show que Gog Magrelos fazia ali em 1988 por ano 200 shows em Brasília em Brasília em Brasília porque todo boteco de quebrada aquele sabe os risca faca que os caras falavam nós tava lá tinha 40 pessoas ali tinha 60 ali tinha 30 ali nós cantava nos botecos os donos de boteco queriam os donos de bar e nós tava lá mano microfonezinho papapá testando cantando sucesso mano e os caras não sabiam a partir do momento que nós somos sabe que nós somos pro palco da Secretaria de Cultura a partir do momento que nós somos pros palcos grandes quem é esses caras aí sim que tanto de gente ó manda apurar o que esse cara tá falando e que tanto de gente que tá aí isso aí pode ser alguma coisa você tá entendendo entendi então por isso que eu falo que a saída é pra dentro enquanto você tá dentro de você enquanto a gente tá se reunindo as células aqui trocando essa ideia e a gente tá transformando daqui a pouco quando os caras veem mano ó já foi tomado o GOG é candidato realmente nós nem sabia e o GOG bateu cara o GOG bateu um milhão de votos e não é governador não ele é deputado federal liderança uma grande liderança e presidente da Câmara os deputados federal não o GOG ganhou saca pô mano isso é possível como é que isso é possível mas com o trabalho de base na base na base porque a gente pô as igrejas evangélicas papapá é o que os caras faz o trampo dos caras vai na cadeia mano vai na quebrada os caras tão lá sabe eu eu tenho minha disputa minha discussão mas a gente não pode deixar de observar como os caras trabalham sim sim a gente pode aprender com isso também ir pra base conversar ajudar partido político eu lembro lá e era PT naquela era PMDB ali quando eu morava no Riacho né anos 90 mano os caras só montavam o comitê faltando dois meses pra eleição passou a eleição na última semana não ganhou uma semana antes não ganhou não tem chance de ganhar fecha o comitê nunca mais volta né mas aí mas o louco é o seguinte mas hoje eu entendo mais isso aí não tinha um comitê todo o tempo mas tinha gente lá dentro trabalhando o que que eram os conselhos de morador né né saca essas entidades era tudo mano eram os caras que sustentavam quem pegava e tava conversando ali é como os caras andam então é esse trabalho de base por que que o PMDB não sai não sai não sai do ele é centrão também né o PMDB é centrão é centrão ele é tudo por que porque o PMDB são 5.300 5.400 municípios ele tá em tudo ele tá em 4.000 ele tá em 4.400 então quer dizer não adianta mano você não se elege presidente do Brasil se você não tiver se você tiver rachado com o PMDB a não ser que seja um lulismo um bolsonarismo algo né algo um fenômeno 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 é fenômeno como é que a quebrada tá vivenciando esse fenômeno de mortes no Brasil causadas principalmente pela negligência do presidente como é que você tá percebendo como é que você tá sentindo o povo a reação do povo caiu a ficha o pessoal já tá odiando esse cara o pessoal ainda tá nesse nesse fenômeno nessa ilusão até quando vai durar essa ilusão quantas mortes vão precisar olha se você for fazer hoje uma discussão na quebrada ainda eu tenho que falar isso hoje por exemplo você pega PT o PT tá quase perda total depois uma escala a mais você vem Lula depois você vem esquerda depois você vem pessoal depois você vem PCdoB então quer dizer quando você vê faz leitura de esquerda como PT ou como Lula a quebrada tá muito distante não ela tá muito educada vamos colocar educada pela cartilha do cara de lado o cara que que não dá entrevista na Globo né o cara que que faz comício todo dia toda quinta-feira o cara que soube trabalhar bem na internet o cara que tem 18 ou 20 milhões Lula tem um milhão de seguidores no Instagram Bolsonaro tem 18 milhões sim então a quebrada mano quem tá mais na foto os caras vão sabe você sabe que é meio flaflu isso aí então os caras tão tão assim agora existe um processo de sabe porque não tá caindo a ficha né mano tá caindo tá caindo gente né tá caindo gente tá caindo gente tá caindo parente tá caindo familiar então pela dor sabe as pessoas estão porque existe também mano aquela fita assim porra o PT magoa a gente eu acho que se ele ele pegar chega a gente porra teve erros aí não foi na proporção mas tiveram erros nós estamos prontos pra recomeçar pra caminhar eu acho que essa leitura ainda tá muito distante sabe do partido fazer essa autocrítica talvez ele tenha feito até com ele mesmo mas tem que ter coragem pra chegar pras pessoas olhar na bolinha e falar olha tô errado e a gente vai até ficar um tempo repensando pra depois voltar sabe só que o que que acontece eu acho que por outro lado as pessoas já caíram a ficha que ele fala mano nunca foi tão ruim assim tudo caro é não é nunca foi tão ruim o gerenciamento a organização as coisas na rua tudo mano vou fazer o seguinte mano é cara vamos voltar os caras mano tem que voltar eu acho que existe existe um um movimento na mente não é o movimento na rua mas na mente das pessoas as pessoas estão pensando agora o cara da quebrada ele demora a tomar a decisão dele entendeu ele vai ver mais e é muito louco sabe eu acho que qualquer um de quebrada ou qualquer pessoa que tem um pouquinho de percepção ele vê assim pô cara Bolsonaro mudou da hora pra outra vacina máscara e mais ou menos ainda porque enquanto ele não tinha um candidato que pudesse ameaçar ele fala mano eu tenho meus 30% eu vou pro segundo tudo eu ganho isso aí saca mas embora seja política no quadrado mano eu prefiro falar assim sabe eu exerço o meu trabalho político não só sabe me posicionando como esquerda como direita mas acima de tudo trabalhando na comunidade eu acho que é isso que vai trazer sabe tirar essa essa associação do povo dividido de esquerda e direita e falar mano somos comunidade independente de esquerda e direita o que vier nós temos que enfrentar como território sabe como alguém que tem soberania mas independente de direita e esquerda o que a direita precisa a direita não é aquele pessoal que quer continuar explorando as pessoas não quer transformar a sociedade não estou falando de eleição dos caras estou falando independente do que venha pra diálogo a gente tenha a nossa postura é claro que vai se identificar agora a esquerda da forma que ela não pode se colocar muito melhor que a direita não sabe o estado democrático de direito tanto faz de esquerda como de direita ele nunca foi muito bom pra nós ele deu até mais alguma coisa mas ele também machucou muito sabe a política genocida ela 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 sempre foi tolerada por governos de direita e governos de esquerda isso aí a gente tem que falar e é lógico que em proporções né hoje está na cara dura né sim sabe então existia uma resistência mas a polícia militar né mano a polícia militar o Brasil é o único país do mundo que tem polícia militar não tem polícia militar em outro país a polícia militar ela é criada nas brigadas militares em 1808 dia 3 de maio dia da abolição também a data da abolição da escravatura que louca que louca fita e é a polícia a polícia militar ela 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 vem lá daquela daquela época ela foi se reescrevendo sem a necessidade de ter polícia militar sabe agora eu 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 acredito no mundo também sem sem esse tipo de repressão sabe eu acho que tudo tudo tem a ver com essa herança escravocrata escravocrata do Brasil sabe o Estado não tem como discutir a unificação das polícias exatamente porque ele ele vive né mano na sua identidade né uma política escravocrata é o eu esqueci de falar do racismo institucional e ele é um dos que mais né porque o Estado ele é racista né mano o Estado promoveu essa guerra foi o Estado quem trouxe pra cá né é negros escravizados foi o Estado que no livro de história ele nunca teve a coragem né ele nunca teve a coragem de colocar a verdade que nunca teve um escravo africano e sim africanos e africanos escravizados sim nós precisamos de precisou de séculos e séculos e séculos pra gente poder escrever livro pra gente pegar e trazer outra ótica pra isso sabe fomos nós sabe então somos nós não é a política que vai mudar é a nossa política é a nossa política que vai mudar não é a política partidária a gente tem que diferenciar política partidária de política independente de política partidária existe política essa pode ser de todo mundo né e essa pode ser de todo mundo eu gostei muito da analogia que a Lívia fez antes da nossa conversa sobre essa questão da escravidão são 350 anos e assim a gente só tem cento e poucos anos 150 anos que a gente tá sem essa chaga né é muito pouco tempo e aí você falou de um aquela analogia do menino o Brasil é como se fosse aquele menino é porque assim é muito difícil você realmente conseguir fazer um país superar 350 anos de escravidão se você não impuser mudanças verdadeiras mesmo porque aí a analogia que eu fiz com o Caio foi o seguinte é igual uma criança você pega uma criança e você traumatiza a criança até os 8 9 10 anos aí você não quer que ela seja um adolescente problemático não tem como na minha opinião a escravidão é com certeza o cerne de todos os problemas que o Brasil tem hoje e não só na questão do preconceito mas principalmente do modo de ver as coisas tipo nessa coisa da rapinagem que a gente tava falando então tipo assim o estado ele é o que? ele possui as coisas então ele possui a pessoa ele possui esse ministério ele possui esse banco central e ele age ao bel prazer daquelas pessoas que são os senhores de escravo que até hoje a gente tem nesse sentido assim metafórico existem aquelas pessoas que tão rapinando o Brasil até hoje enquanto e é isso o Caio brinca comigo ah você é revolucionária e tal não é isso é porque eu realmente não consigo enxergar uma solução pro Brasil que não seja uma solução mais transformadora quando ele falou do Jango e aí você falou ah mas eram dissidentes o Jango também era de uma elite política entendeu então assim tudo bem ele tinha ótimas ideias lógico mas ele era um dissidente do status quo né então assim o povo negro tava longe de estar ali em 64 né em 63 61 62 63 ali como protagonista né eu acho que hoje em dia o povo negro tá mais perto do que nunca né eu acho que nunca teve tão perto né e eu acho que exatamente por isso a tensão que o Gok tava falando né a gente tem que tomar cuidado pra não criminalizar o estado também porque o estado ele é formado por pessoas né e se a gente colocar o estado é como se fosse o operador da sociedade assim né que estabelece as leis executa as políticas etc então assim o estado quando ele é dominado por uma elite da rapina ele vai extrair o suor da sociedade do povo pra enfim comprar suas suas mansões etc né e deixar o povo na fome mas quando o estado se ele for apossado democraticamente formando essa maioria social pelo povo né ele consegue ser um elemento transformador de toda a sociedade é o que a gente espera né eu acho que o que vocês estão falando é um retrato assim muito muito importante que tem que ser analisado pelo povo não adianta se não tiver sabe se não tiver boa vontade a gente não muda tem que ter boa vontade tem que ter um consenso tem que ter um pacto né sabe um diálogo mas a elite brasileira ela não ela não ela não tá afim a gente tava falando isso antes de você chegar sabe e aí como é que como é que vai ter diálogo como é que a gente conversa se você não quer conversar mano sim só que aí eu acho que o nosso modo modos operantes como a gente vai articular é exatamente isso pô você não quer conversar comigo vou te dar um tempo mas eu vou me organizar eu vou me fazer mais forte com você até um ponto que você fala mano agora eu que tenho que conversar com ele mas a nossa disputa é sempre querendo falar com você é sempre achar que sabe eu vou ter que vir pra cima de você eu vou e aí você não vai você é o centro da atenção é por isso que eu falo a todo momento mano vamos organizar na quebrada vamos trocar ideia vamos ver o que as pessoas estão precisando realmente saco vamos pegar aqueles artistas que estão olha mano pô tem que ter uma cota vamos fazer uma fita na quebrada porque as pessoas da quebrada mano quando você faz elas lembram por quê? por que o rapper é tão respeitado? porque ele faz mano ele fez muito na quebrada todo dia são depoimentos em que as pessoas falam pô Gorg cara aquela palavra que você falou ele partiu e no seu lugar ficou vazio me lembro bem o dia nem se despediu como é que você atende o lado é muito difícil você acertar alguém aqui no Lago Sul com isso mas na quebrada no Santa Luzia mano vai no coração pô cara eu lembro o dia que meu pai partiu eu lembro o dia que meu irmão partiu foi muito triste aquele dia aquele dia ali só me trouxe revolta mas o Gorg me trouxe uma palavra mano que eu entendi que a minha revolta tem que ser de outra forma porque os caras são mais fortes do que a minha revolta e minha revolta é tudo que eles querem a chance que eles têm é o motivo que eles querem pra ele me eliminar também então não dá irmão não dá pra ir por aí nós não temos sabe um só não vai não existe a revolução de um só revolução de um só é vaidade ou é burrice não dá a professora tem uma professora da UNB que foi amiga minha é amiga minha esqueci agora o nome dela mas no tempo eu lembro daqui um tempinho ela me conta ela conta pra nós que ela fala Gorg olha quando eu era filha da empregada doméstica ia pra casa da patroa e eu olhava via será que eu vou ser isso mesmo e minha mãe falava estuda pra você não ser e eu estudei Gorg terminei meu primeiro segundo grau eu me formei professor hoje sou doutora eu tenho sou doutora sou pós-graduada tenho doutorado e Gorg sabe o que eu me sinto hoje? só quanto mais eu estudei mais eu fiquei só Gorg porque eu tinha tanta amiga no primário quando eu fui pro secundário mudou pela metade quando eu fui pra universidade quase não tinha quando eu me fuga pós-graduei igual a graduação acabou agora doutor não tem ninguém isso é muito doido velho muito doido que isso saca? então de que valeu tá lá pra que vale estudar pra ter essa solidão mano peraí então você tá falando que a ignorância pode ser boa pode ser melhor a gente pode ser mais feliz olha se todo mundo na quebrada fizesse um curso técnico era melhor do que ter faculdade eu não conheço nenhum padeiro na minha quebrada que tá abertendo o revólver o cara eu sou cabeleireiro eu sou pizzaiolo cara os caras tão trampando ralando por que a esquerda no poder não fez isso? não faz porque não tem essa sensibilidade não tem essa leitura a disputa dele é a disputa de poder mano mas é o poder alternando o poder pra sabe vocês percebem é isso que eu tô falando sabe a princípio parece que é algo impossível mas é o que vai ter que ser trilhado porque a gente tá muito viciado nessa disputa aí ó tem como sair dela dessas duas opções aí? tem é um processo histórico né é algo que tem que ser caminhado não é agora nós não vamos ver 2022 não tem terceira via vai sair de um desses dois ah sei lá mano sei lá olha tem mais que fazer então poxa olha eu tenho algumas coisas que eu escrevo assim rapidamente eu não trouxe meu computador eu queria falar pra vocês é são coisas muito profundas que eu escrevo né cara sabe é pensando em o futuro é modificando é como eu falo assim olha é eu falo eu escrevi o texto eu procurei aqui mas não tá aqui é assim é aeroporto de Planaltina né vai ser a poucos metros da Vila Vicentina em torno em torno norte sul serão bairros de Brasília sabe de Santa Maria pra Aguas Lindas de metrô é um pulo acesso à cidade direito à cidade mas ninguém nem os próprios moradores eles se eles percebem em torno de em torno de Brasília Aguas Lindas é em torno sabe em torno é algo que tá cercando é algo que não é que não faz parte ah os Brasília tá recebendo muita gente nos hospitais de Brasília por isso que tá lotada gente daqui gente gente do entorno de Brasília gente do Valparaíso tem que proibir esse povo de vir pra cá se consultar aqui são essas cenas que tem que ser o rap o rap conseguiu quebrar e muito essa cena da cidade pra não ter tensão social mas o rap foi corrompido em grande parte tá ligado pelo mercado pelo capital pela fama pelo sucesso e eu sigo aí mano é lógico que eu não sou um cara perfeito as pessoas vão falar você faz isso aqui mano mas a essência a essência o símbolo é algo que tem que que tá íntegro saca a coerência tá aí a história tá aí pra provar onde eu for sou embaixada da quebrada onde eu for eu sou sabe um pedaço um território com autonomia fui no senado foi do mesmo jeito quando eu fui já tive com presidentes já tive teve dia de eu estar com o presidente na cadeia e depois com os caras no crime na quebrada como é que foi conta esse dia pra gente não são dias que foram dias não foi só um dia várias vezes aconteceu isso você tem que estar na quebrada tem que estar na quebrada mas você também tem que estar lá aqui que a senhora fala as leis mesmo eles não falando eu vou falar olha mano nós estamos sabendo das intenções de vocês e quando você pega chega lá no presidente como eu falei várias vezes eu falei pra ministros pra tudo mano olha vocês não mudam porque você não tem vontade e coragem quem tem coragem quem tem coragem e eu falei mano olha e se todo traficante fosse visto como um empresário mano que não paga imposto que vende um um produto ilícito e vocês pegassem esses caras ao invés de meter em cana ao invés de ficar você entra e sai vocês pegassem e falavam mano você vai cumprir sua pena criando alguma coisa trabalhando alguma coisa na sua habilidade da sua sabe o cara dentro da quebrada mano ele é ele é dominante no bagulho ele tem muita influência né ele tem muita influência ele sabe dialogar ele sabe sabe é e mano nós não conseguia vender cd dvd camiseta não tem autogestão e se o governo tivesse a coragem de pegar cada boca de fumo e falar nós vamos comprar isso aqui legalmente vamos montar um ponto de cultura e vamos contratar todo mundo ao invés de prender vocês vão ter uma chance de estar todo mundo trabalhando pra depois nós pegar e meter na tranca vocês ou então falasse assim a gente vai ajudar vocês no financiamento vocês vão poder montar uma casinha aí que vem de erva essa erva vocês vão fazer enfim toda a padronização dela e tal e fazer como está acontecendo no mundo todo a pessoa vai ser um empresário nem o moleque nem o moleque da quebrada vai saber o que está vendendo tem que ter todo um isso aí é né então através das coisas simples né é e e assim mano então quer dizer o estado tem que ter coração e tem que ter tecnologia né e tem que ter ser avançado em vários e os caras mano os caras estão com as cabeças de 1888 lá os caras quer quer terra quer cavalo né mudou quer avião quer quer trator quer carro quer ações quer funcionário barato é a mesma coisa quer explorar quer escravo os caras quer escravo na verdade e aí quando vai ter abolição disso aí quando é que o arroz vai ser legalizado o Abujão te perguntou isso também conta pra gente como é que foi ser entrevistado por ele assim eu sou fanzaço dele o Abujão muito muito bom né mano ele falou porra tu tá me provocando mais do que do que eu tô te provocando porra você tá muito gostoso nessa posição ele fala assim né sensacional mano eu acho que é pra um moleque né mano que saiu dali da simplicidade que foi galgando coisas assim é muito importante foi bom porque na mesma hora a gente perde muito espaço quando você fala que não vai na Rede Globo quando você fala que não vai na grande mídia né mano você deixa também de conhecer muita gente muitas pessoas te conhecerem é por isso que essa estratégia hoje ela já tem uma possibilidade dentro do diálogo com as pessoas que trabalham comigo a gente tem um grupo de pessoas que pensam eu não penso minha caminhada só e só que tudo tem seu tempo tudo tem seu tempo na hora que eu quiser ir e o Abujamra foi muito bom porque foi uma oportunidade né mano de você ir em algo que tem uma gramatura que tem uma amplitude maior e trocar uma ideia foi muito bom saca e só que a gente tem que criar nossas coisas mano olha nós tínhamos só vou te falar uma coisa da esquerda do governo do Partido dos Trabalhadores do primeiro governo do Lula que foi tido como o melhor só na Zona Sul de São Paulo tinha 4 mil rádios comunitárias na Zona Sul de São Paulo eu ia pra lá por dia você fazia 6, 8, 10 entrevistas em rádio não dava tempo de você ir nas rádios mano o que que aconteceu houve uma legalização das rádios comunitárias aí os caras pegavam porque uma rádio oficial ela chega a ter 20 quilos que é 20 mil watts os caras então quer dizer mil watts é um quilo as rádios comuns aí tem 20, 30 quilos naquela época quando eles fizeram a lei das comunitárias as rádios comunitárias passaram a ter 25 watts então pegavam no quarteirão só eles limitaram e aí o que que aconteceu no processo de legalização quem pegou rádio pegou rádio que pegou igreja e quem pegou rádio que se colocou a partir daquele momento que legalizou ele começou teve uma inversão das cenas eles passaram a copiar as rádios tradicionais entendeu então ele não estava mais na ilegalidade ele não queria ele queria um negócio ou seja o governo de esquerda ele contribuiu para que a voz popular fosse reduzida mas é um governo de esquerda não é esquerda eu não posso sabe eu não posso desistir do meu irmão porque ele cometeu um crime sim sim eu vou condenar o crime dele ó mano se você tem que cumprir se os caras criarem essa lei aí e a regra você vai cumprir mas eu vou te visitar eu vou estar com você eu sinto pelo lado que perdeu peço desculpa mas mano sabe é isso então é pensar uma luta de classe mano você tem que ser resistente dizer que é o ser humano não violento é perguntar o que é violência todos nós somos violentos mano a gente só a gente pune aquela violência que está na cara mas quantas vezes a gente vira as costas sim quantas vezes a gente não dá o que tem mas dá o que quer não é nem o que pode a omissão é violenta também né então é tudo isso quero agradecer aí a oportunidade de trocar essa ideia com vocês foi um espaço bom se vocês quiserem perguntar mais alguma coisa eu estou aqui ah não mas nós temos a dona a minha esposa já está ela está preocupada já está escrevendo aí tá não não então vamos vamos te chamar para o nosso desafio então tá vamos Caio momento Jânio Pagos eita porra pega a vassoura o Gógio seguinte esse aqui é um quadro fixo do programa que a gente tem né o nosso ex-presidente Jânio Quadros ele tinha um hábito bem singelo de se comunicar oficialmente por meio de bilhetinhos né ele queria que uma coisa acontecesse ele escrevia um bilhetinho à mão e dava ordem né qual que é a proposta a gente quer que você se imagine Gógio presidente do Brasil hoje março de 2021 e aí você vai escolher uma pessoa para mandar uma mensagem essa mensagem ela pode ser uma ordem pode ser uma bronca pode ser uma oferta de um cargo pode ser um pedido de socorro pode ser qualquer coisa e lógico você vai ter que compartilhar com a gente o conteúdo dessa mensagem né Caio a gente está lançando o nosso site em breve e no nosso site todos os convidados que aparecem aqui tem lá o seu bilhetinho do momento Jânio e fica pendurado lá para todo mundo ver você não pode renunciar né mano é por favor pelo menos pode mas depois de fazer a mensagem aí depois você pode renunciar certo tem que escrever tem que falar não pode falar pode pensar que a gente corta depois não tem problema não Conceição ei Ceiça não é você minha prima não viu é Conceição Evaristo eita Conceição que louco hein seus livros agora estão nas escolas públicas particulares e as pessoas já conhecem quem são as nossas heroínas aquelas que você conta aquelas histórias que você narra tão bem hoje hein hoje as histórias que você narra tão bem hoje elas fazem parte não só do dia a dia da periferia mas da história verdadeira do Brasil que você ajudou a construir e ao presidente GOG Genival Oliveira Gonçalves quem parabeniza você e te dá essa medalha de honra ao mérito parabéns Ceiça aê sensacional Gog eu quero te agradecer muito por ter vindo aqui conversar com a gente em nome de toda a equipe foi o nosso primeiro artista né eu tô muito feliz por isso também queria agradecer Germano porque se não você peraí deixa eu gravar aqui pra vamos lá vamos lá Gog eu quero agradecer demais em nome de peraí 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 só que eu tiro uma foto se eu tô falando tá bom então vai ai meu Deus do céu isso aqui é os B.O. tudo certo depois a gente corta pode ir Gog eu quero te agradecer demais em nome de toda a equipe por essa conversa maravilhosa quero agradecer o Germano nosso produtor barra editor barra amigo barra empresário por ele ter tido essa ideia e proporcionado e proporcionado pra gente um momento como esse eu tô muito feliz e assim eu espero que se a revolução acontecer eu espero que você esteja bem perto dela viu eita um beijo muito obrigado e aqui tipo ainda nem era noite disseram que vieram levaram meu mano no açoite a luz do dia escola sobres no cio sobras e brilho o que embranquece fio todos os beats na velocidade duplicada da luz tipo tipo vovó faz cuscuz o pit da vida não reduz passa por cima sem dó só gogó voo do avestruz creda em cruz seduz mais que os mestres do blues rassel mala de cagogue de djecoala sem xilique não é piquenique nem gripe não adianta vikvaporub like no youtube spam serencanta chegou com a casa pronta eu? comprei meu lote na planta terror complô peso pesado motor de partida tratou demolidor resgatador de vidas perdidas rap não é é é muito mais que cocaine Mary Jane like dislike desnike papa mic game por quê? ritual afro presente reação auto padrão rua ativa pensante recrutar a população revolucionar a periferia ritmo alto potente reescrever a paz rima alta patente via célula e radio ogiva nuclear fissão da não ficção chegando ao seu celular munhaha e tecru coroa moleque faixa preta de chavando ideia chave na track antigo e moderno o caderno e o plugin todo o começo é o início e o fim fama grana sucesso acesso descarte a guerra da arte arte da guerra nos deu de presente a guerra da arte eita quase que você engaja que isso galera maravilhoso é isso galera a arte da guerra nos deu de presente a guerra da arte arte da guerra de Sun Tzu general chinês foi escrita há mais de 2.500 anos e mantém-se atual a disputa continua tendo como regra principal estratégias para a destruição total do inimigo já a guerra da arte é em grande parte contra si mesma a indústria seleciona só traz a tona o que convém guerra fatrecida irmão contra irmão favela contra favela mas por nós continua sendo a chave liga liga o Fusca Vem tá certo valeu demais galera maravilhoso maravilhoso terminamos assim um grande abraço tchau gente o Política ao Quadrado é uma produção independente ao quadrado ajude a gente acesse apoia.se barra política ao 2 apresentação de Lívia Carolina e Caio Barros técnica e vídeo Cauê Pinto edição e mixagem Bruno Rossetti produção Germano Neto eu é um grande abraço e um grande abraço e um grande abraço